A situação da assistência social em Minas Gerais está precária. É o que afirmam usuários e trabalhadores do serviço. Para se ter uma ideia, dos 853 municípios do estado, apenas três contam com unidades do CREAS, o Conselho Regional Especializado de Assistência Social. Além disso, em 2022, o orçamento destinado à APASTA correspondeu a 0,13% dos recursos totais investidos no estado, o que reflete em uma precarização do serviço prestado. O enfraquecimento da política de assistência social no estado de Minas Gerais passa pelo não financiamento do estado. Os municípios mais pobres ficam dependendo dessa política, que não têm, muitas das vezes, nem sabem o que é assistência social e que o estado tem esta obrigação para com eles. Já os trabalhadores da área afirmam que o setor está na contramão do que vem sendo implementado no país. Estados com menos aportes do que Minas Gerais, como Piauí, Maranhão, Bahia e Pernambuco, estão executando políticas mais avançadas de assistência social, além de garantir a regionalização do atendimento, que em Minas está parada. Essa regionalização leva os serviços ofertados pela Secretaria como assistência à moradia e apoio em casos de violência doméstica aos municípios. O que vem acontecendo em Minas Gerais nos últimos anos é estar na contramão do Brasil. Esse estado que já tinha um plano de regionalização, especialmente dos CREAS, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, que atendem desde situações de violência contra a mulher, até mesmo outras situações, população em situação de rua, entre outros serviços, está paralisado, especialmente nesse período do governo Zema. É necessário dizer que é uma afronta quando a gente percebe que o governador aumenta mais uma vez seu próprio salário 300% em média da relação salarial, quando servidores públicos, especialmente da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, em grande parte ganham menos de dois salários mínimos. Trabalhadores de estritos sociais, psicólogos, advogados, trabalhadores que atuam nas diversas proteções dessa política, especialmente nos espaços regionais da CEDESE, ganham infinitamente menos, justamente porque a ausência de orçamento para a garantia da política de assistência social também reflete com os baixos salários e a incapacidade de um plano de carreira para os trabalhadores da assistência social no estado. Na avaliação de Dimas Souza, professor de Ciência Política da PUC Minas, a situação da assistência social no estado é fruto da política neoliberal defendida pelo Partido Novo. Ainda na avaliação do professor, a gestão de Zema é contraditória, pois apesar de pregar o estado mínimo, o governador utiliza a máquina pública em favor do lucro de empresas privadas, como, por exemplo, a recente viagem e os gastos do governador mineiro para lançar em Nova Iorque o programa Vale do Lítio, que beneficiará mineradoras ou a isenção fiscal concedida à empresa Localiza. Ela usa do estado para os interesses da classe dominante, para os interesses dos grandes grupos econômicos. Esse escândalo aí da Localiza, por exemplo, é absurdo. É você isentar de impostos locadoras de veículos que te auxiliaram na campanha, direta ou indiretamente, porque não foi pessoa jurídica. Então, isso tudo é complicado, porque Mó revela um aspecto disso. O estado não pode prestar um serviço bom ao povo, o estado não pode desenvolver, gerar condições para que o povo viva bem, investir em assistência, em saúde, em educação, o estado não pode nada disso. Mas, por outro lado, o estado pode e faz, é isso que eles fazem, beneficiar o interesse do capitalismo.